Os braços que eu peixar, nem te importar do futebol Eu não quero nem saber, eu vou pra Série B Sou brasileiro com risquinho, nada pra cá do mar Vou pro baguado Vamos lá! Vamos cair, nossa terceira B Apavorado Já cogitei macumba Eu não quero descer Eu nem posso bater tambor Porque o cortês virou pastor Não resta muito o que fazer Mas ainda tenho esperança Quando o Douglas chegar vocês vão ver Fiasco em dobro Lesionou de novo Eu não quero descer